Olha, é o seguinte, se tem um cara polêmico, esse cara é o Silas Malafaia. Nós colocamos a pessoa mais ensabuada do pânico pra tentar descobrir que negócio é isso da pânico. Eu não sou ensabuada. Você é muito ensabuada. Eu não sou não. Ué. Eu não sou não. É um bagre. Vocês vão ver o encontro, o encontro histórico agora da Sabrina Sato com o nosso querido pastor Silas Malafaia. Depois da Gabi, é a vez da japonesa. Vamos assistir. Boa! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu, Sabrina Sato, direto do Rio de Janeiro, vou bater um papo com ele. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Isso mesmo. Silas Malafaia. Vou fazer aqui uma contagem e o povo vai mandar uma saudação pra você. Um, dois, três, já! E aqui, ó, é um presente que a gente vai entregar pra ele. Aqui é um escritório dele. Gigantesco lugar. A gente vai conversar com ele. O que ele pensa sobre dinheiro, amor, religião, sobre os meus amigos. Você é o assessor dele? Chama? Mike. Obrigada, Mike. Pastor Silas Malafaia. Dá só uma olhada como eu estou comportada. Mas a Bíblia diz que você não deve colocar diante dos seus olhos coisa má. Silas Malafaia. Tamo junto, Silas Malafaia. O que é coisa má? Tudo aquilo que não vai contribuir pro bem-estar do ser humano. Oxê! Eu faço bem. Você pode até fazer o mal, mas aqui você tá fazendo bem. É verdade, viu? O pânico faz bem. Certas partes faz. Certas não. Oba! Bonito de se ver. Minha filha, tem muita coisa bonita. Eu sou homem e se eu olhar pra uma mulher e sei que aqui é mulher bonita e feia. Mas eu não assisto, pânico. Não acha que a maldade tá nos olhos de quem vê? Mas acontece que eu não assisto isso. A maldade também está em quem tá mostrando que tem. A pessoa não pode usar o seu corpo como instrumento do pecado. Isso é o que a Bíblia diz. Biblicamente falando... O que que tá atrás? Deixa eu terminar. Biblicamente falando... Não tira aqui, não. O cara tá nervoso, velho. Biblicamente falando... O cara que tá cobiçando, ela tá pecando. Não! E ela que tá sendo instrumento da cobiça, tá pecando. Eu tô falando aqui de Bíblia. Que personagem de mais cedo você gosta? O senhor tá aqui no Skype comigo. Eu te cobi rindo. Eu gostava daquela do Silvio Santos. Aquele eu achava muito legal. Mas, infelizmente, chegou o momento de dizer adeus a essa piada. Eu clico na Forbes, você não pode ir lá. Esse vagabundo da Forbes, ele deu uma informação e eu mostrei meu imposto de renda. Meu patrimônio é 4 milhões e meio. Você tá bem rico, hein, pastor? O que que você gosta de ter? De mordomias, de conforto? Você tá aqui vendo um bom escritório. Eu gosto de um bom carro. Avião você tem também. Da Associação Vitória em Cristo. Não é meu. Dos sete pecados capitais, qual o pecado que você mais comete? Você tá doida pra descobrir meu pecado? Confessar pro ser humano não tem valor nenhum. Sabe, hein? Eu não vou dizer pra você que pecado eu confesso pra Deus. Você fala palavrão também? Palavrão está sempre associado à pior energia que exista dentro do indivíduo. Não, palavrão eu não posso falar. E se falar, tô errado. Esse vagabundo da Forbes, esse vagabundo... Vagabundo! Não, não é palavrão. Você pode ser uma palavra chula. Até os coentados que é pra catar o patrão! Sai daqui! Respeita, doente! Vagabundo! Vagabundo! Pra que nelimbre, pra que tanta frescura? Palavra chula também é cultura. Vagabundo! Ser desbocado é um sagrado direito. Por isso eu digo abaixo a censura. Eu uso palavra chula. Tô de frente hoje com um pastor evangélico dos mais conhecidos e polêmicos do Brasil. Silas Malafaia. Depois que eu fui no programa da Gabi, o pessoal ficou comentando muito. Fui criticado por alguns, elogiado por tantos. Porque o politicamente correto, eu tenho que falar o que as pessoas acham que é o correto. Eu não. Ela me questionou e eu enfrentei. Ainda bem que você tem 12 seguranças que estavam na porta agora. Preventivo. Você casou virgem? Eu casei virgem, aos 21 anos. Então você nem andou pra fazer troca-troca na adolescência? Nada. Brincava de médico? Brincava, mas eu não vi essa brincadeira que tu falou aí antes, é de troca-troca. Na minha época eu não tinha esse negócio, não. Silas Malafaia, tamo junto, Silas Malafaia. Você vai falar no Henrique Cristo? Ou é brincadeira ou é doença. Porque o cara vem querer dizer que é a reencarnação de Cristo. E se ele quiser te conhecer, eu posso trazer ele pra te conhecer? Eu não tenho tempo pra perder com um cara desse, não. Pastor, isso aqui é engraçado. Você tem humor, né? É, eu, um pouquinho. Muitas vezes quando eu tô ministrando, eu falo coisas engraçadas. Pode estar dizendo assim, pastor, é esse trem doido todo que eu tenho que enfrentar? É, é o que a gente enfrenta na vida. Leões, ursos e gigantes, no plural. Tem umas músicas agora que estão fazendo sucesso. Aí eu queria que você completasse a frase pra mim. Vê se você sabe. Eu não conheço, eu não vou acertar nunca. Vó de carro, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Whisky ou água de coco? Água de coco é que tem que tomar whisky, não. Romance é romance. Amor é amor. É traição, é traição. Romance é romance. Amor é amor, romance é romance. Traição é traição. O amor prevalece, eu não conheço nada da música. Dízimo. É bíblico e dá prosperidade às pessoas. Dízima periódica. Hã? Xenofobia. Ah, isso tem em muitos lugares do mundo. Você não é, não. Eu não. Peteca. Isso é aquele brinquedinho, quando era criança eu jogava. Sovaco. É bom ter desodorante. Tatuagem. Não tem nada contra, agora eu fico vendo gente que bota o nome do cara e daqui a pouco fica desesperada pra atirar. Pelo amor de Deus, é um negócio exagerado, mas é o direito dele. Evangelho de São Mateus, capítulo 7 e versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Eu tenho o direito de ser contra a prática homossexual. Eu tenho o direito. Você tá julgando os homossexuais. Tô julgando, eu não tenho essa autoridade. Eu tenho a autoridade de denunciar o pecado. Mas você acha que eles têm que largar, como se isso fosse uma coisa errada. A luz da Bíblia é errada, é pecado. A pessoa nasceu gay. Não nasce gay. Eu já sabia desde a infância que era gay. Não existe gene gay, não foi descoberto. Você não acha que os gays estão certos de se unirem? Eles têm todo o direito de defender o que eles acreditam. Opinião não é crime. Da mesma forma que eu tenho todo o direito de dizer que eles estão errados, porque isso é Estado Democrático de Direito. É verdade que você interferiu até para os piéis não votarem em político que defendesse a causa gay? É lógico, é. Os ativistas gays orientam. Você não pode orientar os piéis? Eu não posso orientar? Por que não posso? Eu não posso é obrigar, mas orientar eu posso. Você votaria no Jean Wyllys? Claro que não. Eu sou homossexual assumido. Nunca fui abusado. Meu pai tem orgulho de mim. Minha mãe tem orgulho de mim. Sou deputado federal. Ocupa vaga aqui nessa mesa. Jean Wyllys falou de trabalho científico. O modelo científico trabalha com a observação. Aí manda baixar o som. Aí não é você, deputado, que vai dizer a altura que eu falo. Eu queria ver se ele não fosse gay, se ele tinha toda essa banca na imprensa, com 13 mil votos que ele teve. Qualquer um aí pode falar o que quiser de evangelho. Para mim, não diz nada. Por que os gays não suportam ouvir alguma coisa contrária a eles? Será que eles não têm convicção do que são? Na entrevista com o Gabi, você disse que amava os gays, assim como amava os bandidos. Faltou discernimento da parte dele. Ele não soube distinguir uma coisa da outra. Não, ele dizia que se fosse homossexual, que seja um assassino, seja um bandido, um malfeitor. Ele foi errado em comparar, assim, homossexual com assassino, mas eu acho que ele tá certo pelo lado, porque, pô, cara, se a pessoa geral fosse bicha no mundo aí, como é que é nascer outras crianças, outras pessoas? Eu não gosto da prática evangélica. Mas eu amo os evangélicos. Amo os bandidos. Para mostrar o meu arco de que amar as pessoas não tem nada a ver com as suas práticas. Como é que a sociedade é preconceituosa? Se você fala que é uma bandida, eles rejeitam. É por quê? Não é um ser humano? Então os mesmos que defendem os gays vão defender os bandidos, porque também é um ser humano. Errou. Mas os gays não erraram. Para mim, a prazer é gay. Ele poderia ser gay, você poderia ser gay. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe pastor gay? Não, se for, ele é desligado. A igreja cristã contemporânea nasceu no Rio de Janeiro. Os fundadores da igreja são os pastores Marcos e Fábio, gays assumidos. Nós temos o compromisso de amor e fidelidade, não só com Deus, como também com a nossa igreja. Tem pastor que são ex-viciados, que eles se converteram. Tem pastor ex-gay? Também tem. Amo. Uma vez que a pessoa faz isso, ela gosta bastante. E ajuda muito os que estão na igreja para se saírem disso, que querem sair. Você quer mudar o comportamento. Eu não quero mudar. Qualquer pessoa que venha ao evangelho e quer mudar, o evangelho está aí para ajudar essa pessoa a mudar. Agora, obrigar uma pessoa a deixar de ser, isso é só na cabeça de tapado e de ignorante. Sila Marapá, estamos juntos, Sila Marapá. Se alguém quiser te mudar, cai fora disso. Porque se te mudar, acaba você. Não vou para a igreja, não. Não, não. Mudar. Mudar que eu digo é o jeito de ser, porque você pode ser alegre assim na igreja. Olha, eu trouxe esse presente aqui para você. Hã? Espero que você goste. Ah, para ver se você gosta. É bandeira do movimento... Não. Não é no movimento gay essa bandeira. É uma bandeira do arco-íris. Eles querem tanto liberdade. Chegam numa praia, chingam a bandeira. Ué, querem ser iguais? Por que querem marcar território em praia? O homossexualismo é pecado. Na visão teológica, segundo a Bíblia, a Bíblia condena. É muita violência que tem contra eles. O senhor falando desse jeito, você não acha que acaba aumentando essa violência? Então, eu acho que ele propaga assim o ódio nas pessoas. Porque ele está estimulando uma nação a se virarem contra homossexuais. Se fosse assim, nós vamos ter que acabar com tudo que é programa, que tem morte, que tem assalto, porque vai aumentar a violência. É bom que isso tire uma dimensão para você, pede pano. Ai, meu Deus do céu. Sou contra qualquer tipo de violência. Por que eles não fizeram uma cartilha para aprender a respeitar? Gay, nego, narigudo, orelhão, baixinho, gordinho. Que só do homossexual? No Brasil, fala mal de pastor, evangélico, padre, político, presidente. Se falar mal de gay, é homofóbico. Ah, vai ver se eu estou na esquina. Não está, né? Queria que você deixasse agora um recado para todos os nossos telespectadores que estão assistindo o Pânico na Band. Deus abençoe você. Os milhares ou milhões de pessoas que assistem vocês estão em busca de alegria. Gente em hospital que está rindo por causa do programa de vocês. Porque vocês estão alegrando gente. Então, eu quero aproveitar esse espaço tão monumental. E Deus abençoe a todos. Silas Malafaia, tamo junto, Japonesa. E a bandeira? Essa é a bandeira do movimento gay, né? A bandeira do arco-íris, né? É, a bandeira do arco-íris. A bandeira do arco-íris. É? É uma bandeira muito bonita. Aqui, ó, a bandeira. Ô, Japonesa. E foi aprovada sexta-feira, né? Agora, União Estável em São Paulo. Exatamente, União Estável agora. É. Agora, Japonesa. Você madrinha de muitos casamentos. Eu senti ali que mais dez minutos você dava o dízimo ali. Filabem, Silas Malafaia. Eu não acho, eu não sou contra, não, o dízimo. Eu não sou contra nada disso. Você é contra? Você é a favor de quê? Eu acho que cada um tem que ter, tem que buscar a sua religião. Eu sou a favor disso. Mas eu acho que a gente tem que respeitar o próximo. Amar o próximo do jeito que ele é, sem querer mudar cada um. Eu acho que a gente tem que amar todo mundo, assim, de jeito que a pessoa é. E ter fé sempre. Mas, e o preconceito. Eu não, por exemplo, assim, a gente não pode julgar ninguém antes de conhecer também. Sabe o que acontece, Japonesa? E ter preconceito. As pessoas estão muito histéricas hoje. A gente tem que ter mais tolerância. Mais tolerância, com certeza. Tolerância, não é? Tolerância. É isso aí, Japonesa. É verdade. Uma bela missão. Boa, Japonesa. E aí, conta mais. Conta mais. E quem já pronto essa semana? Não, achei você defensora ali. Você pertence a algum grupo GLBC, alguma coisa assim? Ou não? Ela quer saber. Ela quer saber. Ela tá no direito de querer saber, ué. Não. Eu... Eu achei você... Eu acho muito importante. Eu acho muito importante o papel dele. Até como pastor, eu acho muito bacana a pessoa ter a própria igreja evangélica, querendo ou não, ou a igreja católica. Eles tiram muita gente drogada das ruas. Eles fazem o papel deles. Eu acho muito importante isso. Eu acho muito bacana. Mas eu só não gosto dessa história que ele falou. Ela tá na Bíblia dele lá. Ela tá na Bíblia. Ela tá na Bíblia. Bom, agora vocês não vão ficar brigando. Tá na Bíblia. Não, não vem brigar aqui agora. Agora vocês também vão ser presa. Falando sobre direitos. Tá na Bíblia. Muito bem, Japonesa. Essa é uma história que ninguém chega em nenhuma conclusão, né? Vamos brigar o resto da vida brigando aí. É verdade. Muito bem.